Esse rapaz, ele veio aplicando golpes em Goianira cerca de dois a três dias. E a gente percebeu um aumento nas ocorrências de estelionato. Na tarde do dia de ontem, um motoboy chegou e bateu insistentemente na porta da delegacia, que tá fechada por conta da pandemia, e disse, olha ali o estelionatário, doutora, olha o estelionatário. Nisso, meus policiais foram atrás e pegaram ele no terminal de ônibus. Durante a abordagem, nós localizamos um cartão de crédito de terceiro e conseguimos descobrir em qual pousada ele tava hospedado. E na pousada, nós entramos no quarto e pegamos todas essas máquinas, cartões de crédito, anotações de com quem ele dividiu o dinheiro que ele conseguia e outros elementos de prova da conduta dele. E ele tinha um grande esquema de dados bancários das vítimas, né? É. Ele chegou a confessar no interrogatório dele que o esquema criminoso dele consegue comprar dados das vítimas, destelionatários, os dados bancários, ou seja, onde que as vítimas têm conta e os endereços delas. E aí que ele conseguia telefonar de um telefone fixo pra um número das vítimas e sugeria que elas ligassem no 0800, conseguia segurar a ligação e aí sugeria que digitasse senha, entregasse o cartão pro motoboy e assim ele dava os golpes. Delegada, vamos aqui destacar a participação aí desse motoboy, porque a gente sabe que nesse tipo de esquema existe sempre a participação do motoboy, mas ele vendo aquela situação, sendo uma pessoa ali de boa índole, ele achou estranho aquela movimentação, por isso que ele bateu na delegacia, né? Exatamente. O suspeito, ele já tinha pegado três corridas com ele e ido em três residências e ele achou estranha a maneira que ele falava com as pessoas. Então, na última corrida, ele largou o cara na delegacia, o cara fugiu a hora que percebeu que era a delegacia e a gente conseguiu prender. Agora, tem como as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? Porque eles têm muita lábia. Enquanto eles estão conversando aqui com a vítima, eles pedem que a vítima utilize o telefone fixo pra ligar num 0800 e fica ali fazendo aquela troca de informações. Tem como a pessoa não cair no golpe? São os cuidados mais básicos, né? Se você recebe uma ligação dessa, tenta ligar de outro telefone, troca a linha que você tá ligando. Banco dificilmente pede senha de cartão, eles têm as senhas de internet, senha de telefone, dificilmente ele pede senha de cartão de crédito, cartão de débito. Esse cara, ele fazia os saques nos caixas eletrônicos e aí ultrapassava o limite. Ultrapassando o limite, ele passava compra em crédito e débito nas maquininhas. E esse dinheiro, ele já era desviado pra organização. Então, outras pessoas estão envolvidas? Sim, a gente continua investigando. Nós estamos mostrando, inclusive, aí a foto do suspeito e, inclusive, as pessoas que identificar esse suspeito podem comunicar à senhora, porque não foi só em Goianira, não. Em outras cidades ele estava aplicando o mesmo golpe. Exatamente. A gente até pede que as pessoas nos procurem. De ontem pra hoje, já outras oito vítimas nos procuraram, vítimas em Umas e em Goiânia. E a gente imagina que possam ter vítimas em outras cidades. Obrigado. Obrigado.